Oi seus veganos pobres, tudo bem? Eu sou a Paçoca e hoje vou ensinar a vocês a fazer esses cookies deliciosos, veganos, baratos e se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilha com os amigos e solta a vinheta, Shazam! E para essa receita vamos precisar de 3 bananas maduras, 2 copos de aveia, meio copo de chocolate meio amargo em gotas, vegano. Agora vamos amassar bem as nossas bananas e amassa bem direitinho, beleza? Vamos jogar a nossa aveia e mexe bem. E por último vamos jogar as nossas gotas. Prontinho, agora é só modelar os cookies e pôr em uma forma. Eu joguei um pouquinho de óleo vegetal porque eu tenho medo que queime os nossos cookies. Prontinho, agora é só levar ao forno a 180 graus por 10 minutos. E agora chegou a melhor parte, vamos experimentar essa delícia, olha isso. Vamos lá, hein? Gente, isso é muito bom mesmo. Eu amei. E sabe o que é o melhor? Que é fácil de fazer, gente. É baratinho. E faça aí na sua casa e depois você comenta o que você achou. Se você não é inscrito em nosso canal, clique aqui. Se você quer ver outros vídeos, clique aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! Música 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 Música